E em Paris? Você é Paris? Por que são Paris? Quem começa? Quem começa? Quem começa? Junta um pouquinho Parabéns com uma cara Me passa para trás Me passa para a frente Fechou É só o senhor Vocês vieram para a batalha? Dá atenção aqui para nós Vocês vieram para a batalha também? Dá atenção aqui para nós Ei Robinho Por gentileza Vocês podem conversar mais um pouco de falar com vocês Ei Robinho, quer namorar amigão? Vem assistir a batalha já Mas você está no shopping Não, ele pode namorar, mas ele pode ir um pouquinho mais É, namorar longe o nome Quem quer ganhar emoção assim? A batalha nesse momento faz o jogo para vocês Só rodar mais? Vem cá Só nessa já foi um minuto de vídeo Só nessa já foi um minuto de vídeo Pode puxar um grito? Puxa o grito? Grita quem está enjoado, grita quem está enjoado de ver o basquebol acapelava com o Roberto Carlos Grita quem está enjoado, grita quem está enjoado de ver o basquebol acapelava com o Roberto Carlos É, eu também estou enjoado de ouvir o mineiro falando Rafa Sem maldade e a rima dispara Da hora o boné do Pokémon Você é uma espécie rara Aí, tá sério amigão? Tá chateado? O que que aconteceu? Você ainda não recebeu? Ou tomou um rap salva a vida? Cuidado com a contradição O bagulho é louco, vou falar carrinho mas tem horror Salvador Na moral Salvador, quem não sabe é o rap É o próprio portador O que usa ele e hoje eu não me privo E a gente está batalhando com o MC que não aprendeu o infinitivo Não aprendi o infinitivo Até porque o mundo é grande demais Se você entendesse minha mente Você ia ver que o infinito ainda pode ser pequeno demais Você fala de ser super estimado Por fazer uma comparação com meu irmão O nome disso é promessa-fé E se você não entende é porque nunca carregou isso no coração Na moral, pelo amor Dá um pausa Na moral, salvador Salve Tá suado? Sou eu mesmo De boa? Acho que você está aqui à toa Mas... Ah... De boa, tá bom Uhul Uhul Barulho pro segundo round aí, pessoal Uhul Barulho para Salvador e Shade Uhul Mineiro e eu esqueci o segundo round Uhul BCO 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 Barulho para Mineiro e BCO Uhul Salvador e Shade Uhul 2x0 Salvador e Shade 2x0 Salvador e Shade